Gente, olha que perfeição tá esse vestido. A gente tem um veludo maravilhoso, aquele que tem muito elastano, que é super confortável. Vem pertinho pra você ver todos os detalhes, que a gente tem todo um trabalhado nesse veludo, tá vendo? A gente tem esses losangulos, que deram um charme todo especial. Olha o detalhe do babadinho, o detalhe dos botões decorativos, gente. Os recortes, que valorizam demais essa peça. Vocês viram que esse corte valoriza demais o busto. A gente tem uma manguinha toda linda, num comprimento perfeito. Elástico aqui, ela tem um corte reto, mas é mais soltinho. Olha só o caimento desse vestido, que perfeição, gente. Tem o shape mais ajustado, como vocês estão vendo aqui, mas o barrado é todo lindo, com marias, que dá mais movimento, leveza. Amei o comprimento dele, gente. Tá perfeito. Tô usando o pé em todos os looks desse provador, tá? Gente, eu tô chocada com a beleza, a elegância desse vestido. Vamos combinar que esse veludo maravilhoso, nesse azul com preto, ficou simplesmente impecável. A gente tem uma golinha princesa aqui, olha o quanto ela vai valorizar o colo. Botõezinhos decorativos encapados. Eu amo esse recorte, acho que traz muita elegância a peça. A gente tem cintinho acompanhando do tecido. Fiz nozinho, você pode dar laço. Vocês percebem que aqui a gente tem a pala, né? Então, dá pra usar com ou sem o cinto, que vai ficar impecável. Olha esse caimento, amiga, que perfeito que ele é. Tá lindo demais, gente. A gente tem manguinha 3 quartos, com o elástico aqui no barrado, ficou incrível. O comprimento tá lindo, ele é todo forradinho, tá perfeito, não é? Aquele Ladylike de respeito pra vocês arrasarem, gente. Um túnel de malha perfeito. Vem pertinho pra vocês verem que a gente tem fios de lurex no dourado. Olha que graça, gente. Quanta sofisticação traz a peça. Eu amei essa gotinha, achei que deu um charme todo especial. Vocês perceberam que a gola é mais alta, tá vendo? A gente tem uma manga bem princesa, toda forrada, com o detalhe do drapeado, tá vendo? O punho, que deu ainda mais charme. E aí, gente, acompanha a faixa cinto. Eu fiz lacinho, você pode dar nó. Tem pala aqui, ó. Então dá pra usar com ou sem a faixinha, você escolhe. A gente tem, olha, bastante tecido. Ele tá bem godezinho, o caimento tá perfeito, o comprimento também. Tem cores e uma mais linda do que a outra. Apaixone-se comigo por esse vestido lindo. Todo um tule de malha perfeito. Vocês viram que ele tem essa padronagem de listras, que eu particularmente gosto demais. Eu amei todo esse trabalhado com o guipir, gente. Ele vem com essas aplicações, dando um desenho pra peça que ficou impecável, não é? Amei que a cintura é bem marcada com o guipirzinho também. A gente tem ele, ó, com bastante fluidez aqui no barrado, já que a gente tem marias. Com bastante tecido. Olha só o caimento. Gente, a manguinha tá toda caprichada também. Vocês viram que ela é toda trabalhada, tem o detalhe das pregas. A aplicação de guipir, tanto aqui em cima quanto aqui no barrado, ó. Ela é forradinha e tá impecável, não é? Um luxo de vestido. Olha que charme, gente. Eu tô encantada com a cor desse veludo. Olha que perfeito. Ele tem essas nuances que vão dar a impressão de um dourado, sabe? Meio champanhe, sei lá. É um tom muito rico, não é? Vem com o detalhe, né? Dessa textura dos losangulos em preto, que ficou ainda mais charmoso. Botõezinhos encapados e decorativos. A golinha tá incrível também. Manga 3 quartos com o detalhe do elástico aqui. Faixa cinto acompanhando. Shape justinho. E pepum ali no barrado. Pra dar um charme todo especial. E ajudar super, né, gente? Na silhueta da gente. O caimento tá incrível. Ele é forrado, perfeição. Tem uma grade impecável pra vocês arrasarem. E várias cores, uma mais linda do que a outra. Zero defeitos nesse vestido romântico, delicado. Olha isso, gente. Bastante tecido nesse barrado de marias. Que ficou impecável. E ó, vamos combinar que essa estampa tá muito delicada. Bem princess, do jeito que a gente ama. A gente tem alguns tons de rosa. Que ficou incrível, não é, amigas? Eu amo esse trabalhado aqui com a aplicação de Guipir. Que faz esse desenho na peça. Traz bastante elegância. Amo essa golinha também. Olha que graça tá a manguinha, gente. Toda forrada. Drapeada aqui em cima. Com as aplicações de Guipir. Tá muito rico, não é? Vocês já sabem que o caimento é impecável. O comprimento tá perfeito. Lembrando que eu tô usando o P em todos os looks desse provador. Eu tenho 1,73m de altura. Então já dá pra você saber como vai ficar aí em você. Tá lindo, né? E aí, de like de milhões. Pra vocês arrasarem por aí, gente. Olha isso, ó. Muito tecido. Vem pertinho pra vocês verem. Todos os detalhes. A gente tem uma padronagem de listras. Num tule de malha perfeito. Vocês viram que tem essa aplicaçãozinha aqui do entremeio na cor do tecido. Olha o quanto valoriza a peça. Botõezinhos decorativos no dourado com essa pérola que dá um charme a mais. A gente tem manga bem princesinha, bufante. Com o detalhe de elástico. Vocês viram que é babadinha? Ela é toda forrada, tá? Tá simplesmente perfeito. E vamos combinar que essa cor tá tudo de bom, não é? A apaixonada me define, gente. Olha que perfeição. Vou começar falando dessa cor que tá simplesmente incrível, não é, amigas? A gente tem uma golinha V que valoriza bastante aqui o colo. Manguinha bem estruturada ali no ombro com o drapeado. Que vem num corte reto. Então, as meninas que não gostam de volume no braço vão amar essa manguinha aqui. Aí a gente tem uma maria com bastante tecido. Olhem só o caimento que perfeito. Todo forradinho é um tule de malha maravilhoso. Tchau. 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 Tchau.